E pra se apresentar na bola, vamos com Bárbara Domingos, na tela pra você. E pra se apresentar na bola, vamos com Bárbara Domingos. E pra se apresentar na bola, vamos com Bárbara Domingos. E pra se apresentar na bola, vamos com Bárbara Domingos. Brilha, Babi! Brilha! Nome gigante na história da ginástica rítmica brasileira. De Curitiba pro mundo, tricampeã pan-americana. Fazendo sua apresentação na bola. Demais, hein? Lindíssima! Mais uma apresentação cravada aí pra Babi, pra conta. Comemora muito com essa treinadora, Márcia Naves, mais conhecida na ginástica rítmica como Ninha. Fazendo um grande trabalho com Bárbara Domingos. Subiu muito a pontuação, desde a primeira etapa de Copa do Mundo. Realmente melhorando muito a sua performance. E mostrando aí sua consistência. Essa é a principal característica da Babi. É uma ginasta bastante consistente, regular. Consegue fazer boas provas, tanto na classificatória quanto na final. E isso é muito importante. Principalmente se tratando de Jogos Olímpicos. Nos Jogos Olímpicos a gente não tem final por aparelho. Apenas finais individuais ou conjunto geral. Aí o alívio, né? A comemoração. Porque esse final da Babi realmente é uma coisa atrás da outra. Muito emocionante. E ela tem essa característica de fazer boas provas. Tanto na classificatória quanto nas finais. Mostrando aí mais uma vez. Tanto com o arco quanto com a bola. Duas apresentações cravadas. Tá aí o carinho da treinadora. Sorrisão da Babi. Que a gente já tá acostumado a ver. Olho na nota. Olho no placar. É Bárbara Domingos levando as cores do Brasil. Mundo afora. Brilhando. Atleta Olímpico que estará em Paris daqui 12 dias. Vai começar a edição Olímpica de Paris. A capital francesa já transbordando. O clima esportivo. E o Brasil consegue aí um 33 e 200. 33 e 200 com a Bárbara. É mais uma excelente nota. A gente vê ali artístico 8 e 45. Babi conseguiu subir bastante a pontuação nessa banca. Ali um pouquinho a execução um pouquinho mais baixa. natural também. Mas conseguindo uma outra grande pontuação. Aplausos. Aplausos. Aplausos.